Na cidade de Quatro Pontes, o programa Encontros e Caminhos tem ajudado a deixar o lugar ainda mais bonito através de um projeto. Tudo isso sem gastar muito e mobilizando a comunidade. A cidade pode até ser pequena, mas o desenvolvimento por aqui é algo que só cresce. Quatro Pontes, vizinho de Marechal Cândido Rondon, resolveu abraçar um projeto de revitalização dos canteiros, praças e lotes que estavam precisando de cuidados. O projeto Cuidando de Quatro Pontes, para funcionar, precisou apenas de pneus, tijolos, pedras, garrafas plásticas, plantas tiradas do jardim de casa mesmo e mão de obra de alunos. Foi bem fácil, foi até surpreendente, porque eu pedi pra professora reunir alguns alunos para poderem estar ajudando, porque a gente tinha um problema sério aqui com os lotes. Sempre estavam, as pessoas jogavam os galhos na beira das esquinas, então ficava muito feio. Então a gente acabou fazendo placas de proibido jogar lixo, colocamos a lei, tudo certinho, porque a gente queria ver o nosso município cada vez mais bonito, mais organizado, mais limpo. Então eu pedi pra professora, pra ela estar juntando uma turminha para vir me ajudar. E eles encabeçaram esse projeto, gostaram do projeto. Então como eles vieram voluntariamente, eu acabei englobando eles dentro do projeto Encontro e Caminhos. Quatro Pontes já tem o hábito de cultivar plantas. A vegetação toma conta das casas e canteiros centrais. O colorido das flores e jardins bem cuidados são um exemplo da cidade. Aí não foi difícil encontrar voluntários para essa causa. Fiquei conhecendo o projeto através da mídia social, mas a gente também, como Quatro Pontes, a gente sempre está de olho no que acontece na cidade. E como nós somos empresários nascidos aqui, então a gente quer ver a cidade crescer e ficar cada vez mais bonita. Sempre com baixo custo e envolvendo os munícipes, a Itaipu tem sido parceira de ações como essas por meio do programa Encontros e Caminhos. Aqui em Quatro Pontes a gente teve uma grata surpresa. É um município muito bonito, é um município muito participante do projeto Encontros e Caminhos. E a Itaipu quer mostrar com esse projeto que é possível a comunidade, com o envolvimento da comunidade, fazer muita coisa com pouco recurso. Esse é o verdadeiro sentido do programa. Fazer coisas, fazer, trazer benefícios para a comunidade utilizando pouco recurso, mas principalmente que a comunidade, ela seja a protagonista das atividades. Pouco recurso e envolvimento da comunidade, isso é o principal do projeto e é isso que está acontecendo aqui hoje. Os jovens são bem enganjados. O trabalho é de pintura de pneus, arrumação de canteiros, além de plantar várias espécies. A missão é deixar para as próximas gerações a ideia de uma cidade limpa e unida. Isso faz parte da cultura, do nosso povo, o capricho, buscar o máximo em tudo que faz. Tanto no seu trabalho, no cuidado da sua casa, no cuidado da escola e também nas aparências do município. Então essa é uma característica já e na verdade acaba criando uma disputa da cidade, quem faz o jardim mais bonito, quem faz a parte melhor. E isso acaba sendo refletindo até nas crianças, na escola e tudo, na cultura de todo mundo. Participar desse projeto é muito mais do que apenas vestir a camisa. Eles têm que realmente se comprometer, revitalizar a cidade e cuidar principalmente do meio ambiente. Nesses quatro meses de projetos, já dá para ver a diferença. O pequeno Carlos, que é fã do nosso programa, ficou muito feliz de mostrar todo o seu esforço pelo desenvolvimento de Quatro Pontes. Esse projeto fala muito sobre o meio ambiente, como hoje em dia. Tem muita gente jogando lixo no chão, essas coisas ali, deixa a cidade poluída. E daí a professora teve a ideia de tipo, ah, vamos mudar a cidade assim, deixar ela mais diferente. Eu já fui por vontade própria, já fui entrando na carreira ali e fui. Suelen também é consciente que cuidar da cidade que mora vai muito mais além. Ah, eu acho bem interessante, porque é uma forma de conscientizar a sociedade de não jogar mais lixo e plantar flores, em vez de ficar jogando lixo em terrenos baldios. É isso aí, super bacana essa ação, essa proatividade dos voluntários. Aliás, um beijão ali para o nosso mini fã, o Carlos Henrique. E parabéns a todos os envolvidos nesse projeto, que é um exemplo com toda a certeza.